A primeira coisa, eu queria te dizer que estou muito arrependida por tudo e queria te pedir umas sinceras desculpas e te dizer que tu és, tu que és perfeito para mim tu que me faz muito feliz só quero que tu me perdoes por tudo que eu fiz para ti e que tu voltes comigo esse love já era, esse love já era, esse love já era nós tínhamos um compromisso, um compromisso esse love já era, esse love já era, esse love já era não tínhamos um compromisso, um compromisso está tudo ligado, apenas o amor que sentia por você está desligado, se falar que não sinto a tua falta estou cometendo um pegado, mas o que foi, foi o que aconteceu, aconteceu, foram tantas promessas que me viajar ao seu lado, não me sinto culpado fica escondido, o outro abraço, o outro ombro me deixa em paz, não quero te ver mais não vou explicar nada de seus pais onde eras a minha luz, todo o love que te pus deixaste no lixo, foste atrás do love agora estás perdida se levante com carro e vida de bandida bebida e roupas de adida agora estás perdida, me iuda é só um fim, paga com as tuas lágrimas que não está tarde esse love já era esse love já era esse love já era nós tínhamos um compromisso um compromisso um compromisso um compromisso eu quero sentir, eu quero ouvir Deus passo, devolta a minha porta pra te dizer o quanto eu te amei porque o que fizeste já não tem volta será que eu sempre me enganei o tempo todo no seu olhar apesar de tudo que eu vivi eu me deixei levar mas tudo que eu tenho não importa a vida que eu levo não importa tudo que eu faço não importa nós tínhamos um compromisso um compromisso mas tudo acabou esse love já era esse love já era esse love já era nós tínhamos um compromisso um compromisso esse love já era esse love já era esse love já era nós tínhamos um compromisso 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 A CIDADE NO BRASIL